Mas eu ouço você muito bem, assim. Começou. Boa tarde a todos e a todas. Prazer em receber vocês aqui hoje, pra gente bater um papo aqui, mais uma vez, na nossa live semanal, antes de prestação de conta, e agora sempre debatendo um tema da atualidade, pessoas conversando conosco, pessoas que conhecem da política, conhecem da questão sanitária, da questão econômica e social. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma grande pessoa, digamos assim, pra mim é a pessoa que me colocou no cenário político, que o deputado federal N.U.V.R., líder dos deputados petistas no Congresso, líder do PT no Congresso, foi meu professor na UEM no ano de 2001. Trabalhei com ele na Prefeitura de Maringá, depois trabalhei com ele na Assembleia do Estado, trabalhei também no governo do Roberto Requião, quando ele foi secretário do planejamento. Trabalhamos também na Assembleia novamente, na época o governador era o Richo, o N.U.R. era o líder da oposição, e depois eu saí candidato a deputado estadual, não me elegei, ele elegeu federal, eu fui trabalhar no Senado, e o N.U.R. continuou a luta, e hoje tem a honra de estar deputado estadual junto com o N.U.R. Então, N.U., é um prazer para mim receber você aqui na nossa live, para a gente bater um papo, falar um pouco da crise sanitária, crise social e crise econômica aí, que foi submetida ao Brasil, por conta da pandemia, mas também, claro, por conta de decisões erradas, ou de falta de decisões do governo federal, estadual, a gente vai discorrer bastante sobre isso. N.U., obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui conosco hoje, participando, debatendo, um tema tão importante. Seja bem-vindo, cara. Bom, Nilson, prazer falar com você, afinal de contas, para quem trabalhou oito anos, com certeza, mas também teve o período da prefeitura aí, quase dez anos juntos, é muito bom vê-lo, não só como deputado estadual, mas como presidente estadual do PT. Afinal de contas, eu tive a honra de ser oito anos presidente estadual do PT, e posso dizer que muitos cargos que a sociedade nos dá, nos enobrecem, mas o que mais nos honra é ser presidente do nosso partido. Então, quero também parabenizá-lo por esse desafio que você está tocando agora, numa época tão difícil, porque a pandemia, ela nos leva a reflexões de quatro pontos, né? Porque é uma crise sanitária, só que por ser uma crise sanitária, é uma crise de proteção social, e por ser uma crise de proteção social, nos leva a uma crise econômica, e no Brasil, aprofunda a crise política. Então, nós temos um conjunto de desafios que todos aqueles que estão compromissados com a vida do povo brasileiro, está muito desafiado nos dias de hoje. Tanto a direita como a esquerda, nós temos um grande desafio. Então, são debates como esse, entre um deputado federal, um deputado estadual, que ajudam a esclarecer a população o que nós estamos vendo, e principalmente o que estamos fazendo para enfrentar essa grande crise que vivemos hoje. É isso aí. Eu acho, Enio, que o PT tem uma grande responsabilidade, né, para hoje, perante a crise. O PT sempre foi o partido que cuidou da vida das pessoas, do seu povo. E a primeira tarefa nossa, e o que a gente já defende de imediato, é a defesa da vida. Muitas pessoas, Enio, fazem uma avaliação covarde nesse momento. Fala que a gente não quer cuidar da economia, que só quer cuidar de outras coisas. Não é verdade que, para cuidar da vida, você tem que deixar de cuidar da economia. Eu venho colocando isso, que a gente tem que se fugir desse debate, que eles falam, é o PT contra que abre o comércio. Não. O PT não é contra que abre o comércio. O PT é contra que, nesse momento, se tem o comércio exposto, as pessoas transitando e espalhando o vírus. Nesse momento. E para lutar contra o coronavírus e combater a crise, não necessariamente você tem que optar por economia ou vida. Pelo contrário, você pode fazer os dois. Até porque a economia é um meio para a gente ter a vida das pessoas melhoradas. E não o contrário. Não é a vida sacrificada em prol da economia. É um debate errôneo que a gente tem que fugir dele e alertar as pessoas. Então, Enio, hoje, a gente tem sim que cuidar da vida. Cuidar da vida significa cumprir as normas da Organização Mundial de Saúde, das Secretarias de Saúde, do Ministério da Saúde, que é promover o isolamento social, que é temporário, não é para o resto da vida, é importante a gente colocar isso. Promover o distanciamento social quando a gente está na rua e promover também, com certeza, as práticas de higiene. Então, nesse momento importante, a vida em primeiro lugar. E, claro, para a economia estar funcionando, para a economia continuar aquecida, agora mais que nunca, a gente precisa da mão do Estado. Para promover subsídios financeiros, tanto para as pessoas físicas, ou seja, aquelas pessoas que estão em casa, desempregadas, aposentadas, com bolsa de família, portadores de Covid e outras doenças, essas receberiam benefício. Aliás, parabéns pelo seu trabalho lá na aprovação do benefício, você vai falar sobre ele. E na questão das empresas, da pequena, da média, da micro, da empresa individual, o governo fornecer subsídios para que os empresários, sim, consigam manter os empregos, pagar para o pessoal, ficar em casa durante esse momento e não espraiar o vírus. Tendo de vista, né, Enio, que a característica principal do vírus é duas, o alto poder de espraiamento e a grande taxa de letalidade que ele promove. Então, o PT é a favor da vida e da economia. O PT não é contra o empresário, o empregador, não. Nós somos, claro, defensores primeiro do trabalhador e depois, sim, que a economia em seu momento certo seja colocada em ênfase na hora certa. Não, agora, em detrimento de fazer mortes ou de ocasionar esse prêmio adiviso. É isso, mais ou menos, né, Enio, que a gente pensa? Nelson, claro que é. Agora, nós vamos pedir começar por uma certa ordem. Primeiro, não existe economia se não tiver vida. a economia está a serviço da vida, não a vida a serviço da economia. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, por entendermos que a prioridade é a vida, nós do PT sempre defendemos um Estado ampliado. Nós achamos que o debate do Estado mínimo ele já está provado na história da humanidade que não dá certo. Porque quando você prioriza só a iniciativa privada, a iniciativa privada, o mercado por si só, leva à concentração da renda, onde ricos ficam mais ricos com pobres cada vez mais pobres. Isso normalmente acontece. Por isso, que onde se aplica essas políticas chamadas neoliberais de Estado mínimo, a miséria aumenta. Isso está provado no mundo todo. Segundo, você imagine, então, num momento de crise como esse. Num momento de crise como esse, os liberais não têm receita. Eu estava num dia na casa do presidente da Câmara, os deputados, o deputado Rodrigo Maia, que era do Democratas, ele é um liberal, ele sabe que eu sou liberal. E eu comecei a rir. Eu falei, e daí, Rodrigo Maia? Qual a saída dos liberais para a crise econômica que estamos vivendo? Porque é uma crise muito ampla. Ele olhou para mim e falou, olha, em momentos como esse, só a esquerda tem a solução para a crise. Porque intervenção do Estado, não há saída, a não ser o Estado fabricar dinheiro para garantir salário para quem não tem salário, para que as micro e pequenas empresas não fechem, tem que fabricar dinheiro, dá dinheiro para eles, para eles sobreviverem, para que possam enfrentar esse momento e possam ter condições de recuperar a economia. Não há outra saída. Quando alguém fala assim, ah, o PT é contra o mundo empresarial, pelo contrário, se os empresários, se os produtores rurais olhassem os projetos que nós estamos apresentando na Câmara, no Senado, os que já foram aprovados, todos eles olham o Brasil como um todo. Qual é o problema? O problema, hoje, de forma muito concreta, e a Nilson, acho que também é aqui no Paraná com o Ratinho, é o seguinte, nós temos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Somos uma república democrática. O Legislativo faz leis e fiscaliza o Executivo. O Judiciário fiscaliza se a lei está sendo cumprida. O STF é aquele que é o fiscal da Constituição Brasileira. E o Executivo, como o nome diz, executa. O problema é que nós temos um presidente da república que não executa nada. Ele é absolutamente incompetente para dirigir o país em período de normalidade. Imagine num país como esse. Olhem só, ele é pequeno, ele é insignificante para dirigir um país da estatura do Brasil. Agora, quando vem uma pandemia como essa, ele não tem nem sanidade mental para enfrentar um programa como esse, visto que ele disse ontem, cancelou hoje, mas disse ontem, que faria hoje um grande churrasco para os amigos, no momento onde a principal saída é o isolamento social. Então, eu quero dizer a você o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é o responsável por 26% de todos os projetos da Câmara dos Deputados que trata do enfrentamento a esta pandemia. 26%. Olhem só, 11% dos projetos coletivos que foram apresentados na Câmara para enfrentar a pandemia, o PT participa disso daí. Então, primeiro, nós estamos lá fazendo enfrentamento em favor da vida, que é o nosso papel. E lá tem projetos que tratam, por exemplo, de liberar leitos da UTI do setor privado para o setor público, porque daqui a pouco não vai ter leito público para todo mundo e os privados têm. Hoje, no Brasil, temos uma média de sete leitos cada 100 mil habitantes privados, mas tem 27 leitos para o setor... Vou começar. Sete leitos para 100 mil público e 27 leitos a cada 100 mil privado. Ora, quando acabar o público, quem não tem dinheiro para o setor privado vai morrer? Não. Nós temos que pegar esses leitos. Esse é um exemplo que eu estou dando. Além de projetos como proibir a exportação de máscaras, de álcool que estavam exportando, faltando no Brasil e vendendo para fora. Esse é um exemplo simples. Mas, por exemplo, para a proteção dos índios. Gente, a comunidade indígena está morrendo. Eles não estão preparados para uma doença como essa. Os projetos que são votados são do PT. A renda. A renda mínima. Bolsonaro ofereceu uma renda mínima de 200 reais. Foi a bancada do PT que trabalhou junto com a esquerda. É importante destacar aqui a parceria que o PT tem com o PSOL, com o PCdoB, com o Partido Socialista Brasileiro, o PSP, com o PDT e com o REIT. Somos em seis partidos trabalhando juntos e temos feito uma diferença muito grande. E aí, esses seis partidos, juntos, e às vezes com uma pauta, que é sensível, mesmo a direita, é aprovada. Veja o projeto do FIES, de Orius, a questão do atraso de não pagar o FIES no momento da pandemia. Como nós, nós que conseguimos isso e a indireita aprovou. Essa semana, nós fomos para encerrar aquele projeto polêmico. Gente, o Bolsonaro, ele fala muito, fala muita besteira e não faz nada. de tudo que ele anunciou para os estados e municípios, só 11% chegou de fato aos estados e municípios. E é no estado e no município que está a crise, a pandemia, a doença, os nossos servidores públicos morrendo por falta de equipamento de proteção individual. É no município, é no estado. Não é lá em Brasília com aquele louco. E aí, o que nós temos feito? Fizemos um grande projeto para o dinheiro ir para os estados e municípios. Pois ele comprou os senadores da direita, tiraram, voltou para a Câmara. Essa semana tivemos um embate muito bom no PLP 39, onde ia dinheiro para o município, mas eles queriam que os servidores públicos não tivessem reajuste até dezembro de 2021. Foi o PT que foi para a briga. Conseguimos ampliar o número de servidores que não seriam atingidos por essa maldade. Conseguimos, inclusive, isentar os trabalhadores da educação dessa maldade, só que quando chegou no Senado. O presidente do Senado D'Aulvio Columbre, que é amigão do Bolsonaro, ajustou e tirou os servidores públicos que nós conseguimos e todos eles só terão reajuste agora em dezembro de 2021. É importante perceber que nós temos um Congresso de direita, nós temos um Senado que joga só para o lado de Bolsonaro e agora dentro da Câmara tínhamos algum apoio que vai ser diminuído porque o Centrão fechou o acordo com o Bolsonaro e já está lá apoiando o Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo que nós temos um presidente irresponsável, nós temos deputados venais que estão vendendo a sua consciência por cargos no governo, aliás, cargos importantíssimos, que fazem, então, que reduz a capacidade de enfrentamento à pandemia e seus reflexos. Eu estou dizendo tudo isso porque quando eu falo do Brasil, eu olho o Paraná e eu tenho acompanhado o trabalho, Arilson, que você tem feito, aliás, não é trabalho, é briga, né? Você mais briga o tempo todo lá porque eu, esses dias saiu, eu dei uma longa reportagem, uma entrevista para a Veja, olha só, até a Veja me entrevistando, que loucura, dá um medo, mas aí a Veja perguntou o que eu achava do Ratinho e eu falei que o Ratinho era o Bolsonaro calado e me parei, eu acho que é isso, o Ratinho é o Bolsonaro calado porque a prática dele não é diferente do Bolsonaro, ele não só fala tanta besteira como fala, é isso de fato que está acontecendo? Eu fiz uma fala, está com dois meses na Assembleia e quando teve sessão que o Ratinho era o Bolsonaro sem Twitter e microfone, o que significa? Que ele não fica no Twitter polemizando e nem se mostra no microfone ou uma coisa ou outra contra questões polêmicas, aliás, tudo que tem polêmica ele se isola, ele sempre aparece para anunciar uma coisa positiva e o resto não é culpa dele, não é problema dele, né? Eu falei também esses dias, até usei o Papa Francisco, que o Papa deu uma entrevista semana passada colocando para a gente que não é momento para se usar o Covid-19 para sacrificar direitos dos trabalhadores e dos trabalhadores, né? E aqui no Paraná não é diferente, infelizmente o Ratinho tende a uma política nem neoliberal, era ultraliberal, ele mandou um orçamento no começo do ano passado, antes de existir Covid, por exemplo, tirava um bilhão de reais da saúde, da educação e da segurança pública e tinha aí nesse orçamento uma previsão de aumento de arrecadação de quatro bilhões, ou seja, mesmo antes de existir o Covid, ele já pensava e praticava essa ideia de estado mínimo, ou seja, de entregar para o setor privado, aumentou recursos em publicidade de propaganda, por exemplo, outras práticas para transferir do estado serviços para o setor privado, etc, então assim, ele já vinha com essa ideia de enxugar o estado, que é como ele de fato pensa, ele pensa isso, faz isso, só que ele não conta isso, porque pega mal, ficar de mal com a população, ele que veio justamente por meio da população mais pobre do interior e a esqueceu no meio do caminho, mas ele não quer contar isso com os outros, por conta da figura do pai, que é um grande, digamos assim, apresentador, que tem uma ligação direta com o povo mais pobre, então para não dizer isso e praticar isso com as pessoas, ele fica quieto, pratica de outra forma, terceiriza a responsabilidade, tem alguns deputados que fazem isso por ele, tem secretários, etc, então nos momentos polêmicos, por exemplo, ano passado aumentou a tarifa de água em 12%, aliás, é um tempo que a gente vai tocar aqui, eu estou recebendo várias denúncias, deve ter recebido também, de um aumento absurdo da taxa de água esse mês, feito pela Sanepar, tem casos aqui de 200 reais, foram para 500, a leitura é a mesma do mês passado, não houve aumento, então assim, esse ponto polêmico, quando há problema, ele fala que não é ele, aumentou porque a parte acionista da Sanepar que fez a cobrança para isso acontecer, mas olha, a diretoria que toma a decisão política tem oito, um indicado de carreira e sete indicado pelo governador, quer dizer, foi ele, então assim, no Paraná, ele vem fazendo a mesma coisa, ofereceu um voucher de 50 reais, 50 reais, que não paga um botijão de gás nesse momento de crise, através do fundo de combate à pobreza, que tinha mais de 300 milhões, usaram 60 milhões de reais para pagamento de honorário advocatício e sobrou 240, então ele pega lá 300 mil famílias, 50 reais, dá em torno de 15 milhões de três meses, não é nada, ele podia estender isso a 300, 400 reais para ajudar o povo, demorou três meses, depois que aprovou, começou a entregar segunda-feira agora e a forma que é entregue é muito semelhante do Bolsonaro, começam as pessoas a fazer fila para receber os 50 reais, não tem uma política de dar um cartãozinho pronto na casa da pessoa com crédito, a pessoa gastar no mercado, faz igual a fila da caixa, ou seja, a prática é mesmo, o pensamento para com as pessoas, para com a vida humana, é a mesma, nós entramos num processo aqui, Enio, de combate ao Covid, atrasado, Santa Catarina já tinha tomado decisão do que fazer, o Dória já tinha anunciado o fechamento, isolamento, e o Paraná estava vendo, estava estudando, e as coisas avançando, e nós temos muita preocupação com o que vai acontecer aqui, aqui, Enio, a fase aguda vai se dar do coronavírus em torno do dia, até o dia 5 a 10 do mês que vem, mas ela vai ser grave, a testagem no Paraná é baixa, por isso que a gente tem números menores que outros estados, muitos falam assim, nossa, o Paraná está melhor, não, não está melhor, a gente tem uma testagem um pouco menor, a gente entrou um pouco atrasado no processo, e a gente vai ter as consequências também, como está tendo em Santa Catarina e São Paulo, só no momento tardio, ponto, não há nada de diferente, então assim, assim como vocês lá no Congresso, nós do PT, os quatro deputados do PT, junto com a oposição, nós hoje fazemos parte do governo no combate ao coronavírus, vai todo mundo contra o corona, mas não é porque a gente está unido nesse momento debatendo leis, que a gente não pode ter posições de críticas e críticas constitutivas pertinentes à postura do governo atual para que tome medidas para que funcione, Enio, lançou um programa de um bi da agência de fomento aprovado pela casa com voto todo mundo e os empresários faziam um mês, quase estão tentando acessar o crédito, não conseguem. Por que, Enio? Porque tem uma série de burocracia absurda consultando o Serasa, pô, que pequeno empresário não está no Serasa, hoje foi 40 dias que o cara não produz, não vende, sabe, para não deixar funcionar. Uma exigência burocrática absurda, ou seja, só tem a propaganda, só tem a aparência, a essência mesmo não funciona. Então é essa questão que a gente vem batendo. Você já viu essa história? Você já viu essa história há um pouquinho de tempo atrás? Eu estou perguntando se você está falando do Bolsonaro ou do... Eu me perdi agora porque, na verdade, você tem uma ideia. É igualzinho, cara. É igualzinho. Olha só, lá na Câmara nós aprovamos um projeto chamado Pronamp que é para auxílio ao micro e pequeno empresário com taxa de juros a 4,5% ao ano, tudo para ajudar o pessoal. Sabe quanto que o governo liberou até agora? 1%. 1% do recurso. Dois, o BNDES ia liberar dinheiro para os empresários para não quebrarem. Só que o que o BNDES pede de documento, o médio, não vou falar nem micro, o médio empresário leva seis meses para conseguir o documento. Até lá, ele já morreu. Então, olha só, olha como você está falando. E por fim, olha só, esses 600 reais, o Bolsonaro não podia colocar para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Lotérica, inclusive para fazer parceria com os estados para que o Kras fizesse esse tipo de resultado. Exatamente. Perfeito? Não, só a Caixa Econômica. Aí, olha o que nós estamos vendo. Um velhinho coladinho no outro, tossindo, sem comer, pegando a doença do outro para pegar 600 reais para levar comida para o seu filho, para o seu neto na casa dele, que não tem comida. Não tem comida. Não tem dinheiro para comprar o remédio. E estão todos ali acumulados. Alguns não receberam, já tem que pagar já a segunda parcela, não pagaram a primeira. E aí, você vê, é aí que está a prova. E eu quero tanto fortalecer, Nilson, o que você está dizendo, por isso eu estou dizendo que são irmãos gêmeos. É um detalhe muito importante. O Brasil tem 27 entes de unidades intermediárias, 26 estados e mais o Distrito Federal. A gente chama de 27 estados, mas não é. São 27 entes. Desses 27, o prefeito tem uma carta dos governadores denunciando o que Bolsonaro está fazendo. Denunciando que ele está levando a mortalidade da população na medida que ele não incentiva o isolamento social, na medida que ele não libera recursos para os estados e municípios. Esses governadores desses 20 estados já escreveram lá não tem mais UTI. Os médicos estão tendo a difícil tarefa de escolher quem vai viver e quem vai morrer. E eu estou dizendo para vocês não só de Fortaleza, de São Luís ou de Manaus, porque lá a coisa chegou ao extremo. Mas estou falando do Rio, de São Paulo. E esses governadores estão desesperados. Até porque, gente, você acha que um da população de São Paulo não conseguir mais leito? Eles vão morrer? Não, eles vão vir para o Paraná. Eles precisam do leito. Ah, mas Paranavaí, o César estava mandando uma mensagem para a gente aqui. Ah, Paranavaí está tranquilo. Ah, não. Maringá. Maringá tem uma pessoa só na UTI hoje. É um companheiro nosso, inclusive, meu do Arilson, que é o meu. Coitado. Hoje é anuário. 35 dias na UTI com o coronavíde, uma pessoa na UTI. Ah, mas então estamos tranquilos. Estamos nada, gente. porque quando isso acontecer de uma vez só, não vai ter UTI para todo mundo. Quando o pessoal vir de fora, não vai ter UTI para todo mundo. É isso que os governadores do Brasil estão avisando. Só que dos 27, 20 assinaram a carta avisando o Presidente da República. Sete não assinaram essa carta e não assumiram a cobrança do Presidente da República. Um deles, o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Você sabe o que ele teve coragem de fazer, Nessa situação aí? Eu cobrei, quando aconteceu aquele ato no domingo, aquele primeiro ato do Bolsonaro junto a movimentos de intervenção, os governadores soltaram a carta na segunda. Aliás, a carta não era só sobre o ato de intervenção, é sobre tudo isso que você está colocando, é importante de colocar. Eu cobrei ele de não ter se posicionado. Ele respondeu para mim, nas redes sociais e para outros também que cobraram, que o Paraná não tinha tempo a perder com a discussão política. No outro dia, passado um dia, eu falei que era de se estranhar com o cara eleito governador para discutir política e falou que não queria discutir política. É a mesma coisa que o jogador de futebol não gostar da bola, que o motorista não gostar do volante, que o pescador não gostar do peixe, não tem cabimento. Aí, na quarta-feira, se eu não me engano, o Sérgio Moro pediu demissão. Ele arranjou um tempo para se posicionar e mandar um abraço para o Sérgio Moro e dizer que ele queria o Sérgio Moro que o portava de baixa aberta. Eu cobrei ele e falei assim, olha, parece que você arranjou um tempo para falar de política. Pena que é para esse tipo de política. Quando era para defender o povo paranaense da autoridade do Bolsonaro, você não fez. É complementando a tua fala. É isso. Então, para você ver que quando a gente fala e você fala com muita autoridade, esse mesmo, ele é tão igual que a gente fala até a mesma coisa, né? Ele é o Bolsonaro calado. E aí, o que acontece na Câmara é uma coisa interessante. Assim como na Assembleia, nós temos diferenças ideológicas gigantescas. É claro que a Câmara, a diferença ideológica é mais acentuada. São 513 parlamentares. Lá nós temos da extrema direita e da extrema esquerda. E lá a coisa é muito mais radicalizada. A disputa lá é mais radical porque o futuro do país passa por lá. E nós refletimos um pouco a cara do Brasil. Mesmo assim, nós temos votado por consenso um monte de projetos. projeto que, às vezes, viu, Arilson, a gente nem gosta muito para vocês que estão nos assistindo. Nós votamos essa semana à medida provisória 915, que não era a medida dos nossos sonhos. Mas a gente negocia, a nossa bancada, a gente negocia, então muda aqui, muda ali, o importante é a vida do povo, agora não dá para radicalizar. A gente vota muita coisa assim. Só que, às vezes, a direita, ela é absolutamente injusta e inconsequente com a vida do povo. A direita, ela não pensa na vida, ela pensa no lucro. É importante ressaltar isso. E não é um discurso pofretário que estou dizendo a vocês. Porque, por exemplo, nessa crise toda, nós fechamos um acordo na Câmara dos Deputados, eu acredito que a Assembleia não deve ter sido diferente, porque, como a votação é remota, nós não estamos lá, é mais difícil votar pautas polêmicas. Colocaram aquela medida provisória a 907, que tratava da terceirização da carteira verde e amarela. Aquilo tirava direito dos trabalhadores do Brasil. Agora, imagine, cada deputado na sua casa, no computador, como estão se fazendo agora, como que você faz para fazer esse debate? Porque, quando você está lá, a gente faz piquete, empurra deputado, radicaliza. Agora, é aqui no computador, onde o presidente aperta um botão e corta o som. Então, a verdade é que a direita aproveita-se, e me parece que isso não é só em Brasília, em Curitiba também, aproveita, na oportunidade da crise, onde deveríamos votar apenas projetos que ajudassem a melhorar a vida do povo, principalmente o povo mais pobre, ou aqueles que produzem a riqueza no Brasil, como a agricultura familiar, o micro e pequeno empresário, como os trabalhadores e trabalhadoras, eles se aproveitam e colocam ali um monte de projetos que, na essência, aumentam a concentração de renda, aumentam o lucro dos grandes em detrimento dos pequenos. Vou dar um exemplo claro do que está acontecendo, gente. Olha, você pega o Trump, que é um ultraliberal, você pega o Boris Johnson, na Inglaterra, também liberal, lá eles estão fabricando dinheiro, colocando dinheiro na economia, garantindo que as pessoas tenham comida, tenham casa, que paguem o gás, que possam sobreviver a essa crise. No Brasil, a preocupação do Bolsonaro é não estourar as contas, é gastar só o que pode arrecadar. Primeiro, quem vai arrecadar o que nesse momento? A arrecadação vai cair 40%, 50%, óbvio. Se ninguém tem dinheiro, não consome, se não consome, não paga imposto, se não paga imposto, ela arrecada. Óbvio, mas não. Aí, olha o exemplo dessa semana. Para poder garantir o dinheiro para o Estado e o município, congela o salário do servidor público. Onde é que isso pode acontecer? Gente, um minuto, um minuto, meu neto. Oi, oi, olha, eu estou conversando. Pega ele, pega ele no colo. Vem cá, vem. Pode pegar ele aí. Aí, ó. Aladão, oi. Esse aqui é o João. Oi, 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 eu estava dizendo para vocês. Só um minutinho, só um minutinho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai lá, vou dar o papel para ele. Vai lá, vem cá, vem cá, dá para o lado, dá a volta de cá. Do lado de cá. Vai lá, pode ir, retoma aí. Vai lá, vai lá, retome. Pronto, aqui, chegou aqui também, dá um repõe. Pronto, resolvido. Pronto, todo mundo, deu tchau. Vai lá agora. Pronto. Ô, Enio, você vinha dizendo da emissão de moeda, como é importante fazer isso e se endividar nesse momento. Olha só, gente, isso aí, por que que no mundo todo dá certo? E aqui não tem problema nenhum. Muita gente me pergunta, mas Enio, se fazer moeda causa inflação? É o seguinte, tem uma teoria, chamada teoria quantitativa da moeda. Essa coisa é para o senhor da economia, né? É simples. Se estamos aqui, por exemplo, se nós temos uma sala de aula com 40 alunos, e cada um tem sua vidinha, tem todo mundo ali que compra sua comida, seu salário, se de repente o salário de todo mundo dobra, é claro que todo mundo vai gastar mais, não vai ter produto para todo mundo, e o preço vai subir. Resolvido. Hoje, hoje, os estoques estão cheios, as fábricas estão paradas. Para vocês terem uma ideia, o mês, esse mês de abril, no Brasil inteiro foi fabricado 1.800 carros. No Brasil inteiro foi fabricado 1.800 carros. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar carro. Está tudo parado. Então, se a gente, hoje, liberasse uma ajuda para quem ganha até 3 salários mínimos, ou então assim, todo mundo que está desempregado hoje, que não recebe salário, vai receber 3 salários mínimos. Todo mundo. Todo mundo ia comprar roupa, comprar comida, pagar a conta do remédio, pagar água, pagar luz, mas como não tem produção, não tem aumento de oferta, não tem inflação. Então, dá para fazer. É tão sério que eu estou falando com vocês, que os economistas da direita defendem isso. O Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, um cara da direita, defende. Hoje, há uma unanimidade por parte dos economistas da esquerda e da direita, tanto de economistas do Democratas, do PSDB, como da esquerda, que a única saída para o Brasil é copiar o resto do mundo. E o que é copiar o resto do mundo, gente? Isolamento social, conforme manda a Organização Mundial da Saúde. Isso é fundamental. Garantir a vida das pessoas. As pessoas têm que ficar em casa, mas têm que ter comida. Para quem mora no inverno, lá no frio, tem que ter o gás, tem que ter energia elétrica, tem que ter a garantia que, quando acabar, ela vai ter um emprego. É isso que está acontecendo no mundo. Com isso garantido, isso volta. Quem é contra isso? Só no Brasil. Hoje, estava lendo jornais, Arilson, e isso tem muito a ver com você como deputado estadual, viu, companheiro? Infelizmente, uma tarefa mais forte sua. Não vão deixar brasileiro entrar no Paraguai e na Argentina até o ano que vem. Você sabe disso, né? Sim, sim. O Paraguai e a Argentina estão arrumadinho, fecharam as fronteiras, estão garantindo a renda do pessoal. Lá não tem quase caso. No Paraguai, parece que teve até agora um caso só de coronavírus. Um óbito. Um. Na Argentina, todo mundo em casa. Como o presidente da República que é irresponsável e não quer cuidar disso, nós vamos ficar isolados. Oi, o Enio. Oi, fala disso. Você fala uma coisa bem séria mesmo. Você sabia que quando o governador do Estado anunciou que ia fechar as fronteiras do Paraná, eu fui o primeiro a me manifestar. Falei assim, agora pode fechar. Paraguai já fechou, Argentina já fechou, Santa Catarina também, São Paulo. Você não precisa fechar mais nada, né? Não pode virar feio. Então, assim, é esse atraso que custou caro pra gente e tá custando. O que eu quero colocar? Eu não... Você conhece minha postura e eu deixei bem claro isso. As medidas estão sendo tomadas no Estado. Estão. Algumas estão sendo tomadas no Brasil? Estão. Mas de forma tardia. E o efeito disso é que não tem como voltar ao passado. A gente vai pagar o preço. Infelizmente. Por que que a Argentina e o Paraguai não nos querem lá? Porque eles sabem de tudo que aconteceu no Brasil, sabem do problema que tá, sabem da pouca relevância, ou melhor, relevância nenhuma que o Bolsonaro dá pra questão do coronavírus, que transformou ela numa... Chamou ela de histeria, depois virou gripinha, depois virou outro nome e agora quando chega 10 mil mortos vai fazer um churrasco pra comemorar. Então, assim, é o nível que as pessoas veem o Brasil fora. E isso fez com que todo mundo deixasse o Brasil, né, como a gente comentou antes aqui no comecinho da live ver você, como a bola da vez da pandemia. Nós vamos passar aos Estados Unidos, nós vamos ser o país que vai ter mais mortos no mundo, infelizmente, né, nós já estamos entre os seis com mais de 10 mil mortos, só que a progressão, a função exponencial que é a progressividade no Brasil, nos leva a ser o maior índice do mundo disparado. E qual que é o problema? É justamente o que você colocou. O isolamento social não é cumprido, o Paraná, é o 12º estado que menos cumpre o isolamento do país com 40% da sua população em isolamento social apenas. Ou seja, é um exemplo, não é uma rigidez, né, enquanto outros estados já cobravam, aqui no Paraná, o G7, que bancou a campanha do Ratinho, que dá a cartilha pra ele ler do que isso é feito, não deixou fazer, a gente ficou pra trás. Agora vai vir o resultado. E agora há um movimento também no Paraná pra que se abra, se libere o comércio. E a gente tá batendo nisso, né, parte do governo é contra, parte do governo é a favor, lá na Assembleia também é rachado, mas você sabe que a hora que chegar pra valer, vale a opinião. Aqui a gente teve debate, N, pra discutir o funcionamento de tempo religioso nesse momento, o que é absurdo, que a gente sabe que as igrejas têm que ficar abertas pra receber as pessoas necessitadas, pra ajudar a fazer o acolhimento com as igrejas de todos os credos faziam um ótimo trabalho decidido, agora culto não precisa ter de forma coletiva. Ah, mas nós vamos manter a regra de 30%. Gente, não se cumpre, a gente sabe que não funciona assim. Não pode ter... Deus compreende se você ficar em casa orando nesse momento. Ele entende perfeitamente que não precisa estar na igreja nesse momento pra mostrar que a fé é verdadeira, a gente tem que cuidar da vida, ele prega. A vida é clara, a Bíblia é clara, ela prega a vida em primeiro lugar e sobre tudo. Então, você nesse momento que se diz cristão, se diz plasticante, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir as regras de preservação da vida. Uma delas é não aglomerar em momento algum, não é agora. Não se trata aqui de ser a favor ou ser contra. Não é esse debate, o debate aqui é a vida e a vida tem que ser como o Enio tá colocando e eu tô colocando, sendo preservada. E o Enio? Oi, pois não? Eu fiz uma live como estou fazendo com você com o vereador Mariussi, aqui de Maringá, que é o nosso pré-candidato a prefeito. E a gente conversando, e ele também é muito religioso, católico, eu perguntei a ele uma coisa, né? Será que esses pastores que brigam tanto para abrir as igrejas, a preocupação é aquela preocupação que eu acho justa, espiritual, no momento de reserva, de crise, que você quer estar mais próximo de Deus ou é uma preocupação econômica? Porque na medida que as igrejas estão fechadas, a contribuição e o dízimo não chegam. Então, eu fico até assustado e com medo de ouvir essa briga de setores religiosos pedindo para abrir as suas igrejas nesse momento. Isso é um crime. Mais uma vez é usar a fé para acumular riquezas. Esse é um primeiro aspecto do que você está colocando. Segundo, é fácil, para isso, como é fácil os empresários do G7 exigirem que abram as empresas, que liberem a economia. Aliás, é muito simples. Sabe por quê? Se o governo não liberar, aqui em Marigal o prefeito não quis liberar, ele acabou setendo, infelizmente, eles pegam seus carrões e vão fazer manifestações para exigir que o comércio abra. Sabe por quê? Porque se abrir, funciona assim, ele fica em casa na casa dele ou então só na sala dele de diretor da empresa se cuidando e os trabalhadores que vão estar no transporte coletivo, que vão estar na empresa, na fábrica, todos aglomerados, sujeitos a serem infectados por essa pandemia, vão estar lá trabalhando. E se um trabalhador morrer? Ora, morre, contrata outro. Então, na verdade, uma manifestação como essa é um pecado, porque é um desrespeito à vida. Quando o governador se submete a ampliar a abertura do comércio ou de outros setores econômicos preocupados com a economia, ele garante a manutenção dos ricos e condena os pobres à morte. Essa é que é a verdade. Traduzindo em miúdos é isso. E o que me amedronta é que ou com menos elegância como faz Bolsonaro, ou de forma elegante como faz o Ratinho, o resultado é o mesmo. Você concorda? Até porque concordo. A morte boa parte da população. Mas se você pensar bem, Nilson, e eu vou já passar para você, é que, afinal de contas, o que é morrer? Porque se o cara não vai morrer na pandemia, ele pode morrer por um tiro, pode morrer por um acidente, como diz a Regina Duarte, morre mesmo em qualquer momento. Então, não tem importância. Não tem importância desde que quem morra sejam os pobres e não os ricos. É isso. Então, é uma análise de classe que nós estamos vivendo e que eu sinto nacionalmente, mas você deve sentir de forma muito forte aqui no Estado. O Enio, é análise de classe e uma análise de egoísmo. Eu comentava que para além dessa questão de morre o empregado e fica o patrão, morre também a família do empregado. Não morreu meu filho, não morreu eu, não morro eu, não morre meu filho, não morre meus próximos, que se dane o mundo. É verdade? E assim, às vezes, tem uns que tem uma preocupação que a morte do CNPJ é mais importante que a morte da pessoa natural. A morte do CPF. Então, assim, é um absurdo ver o Bolsonaro junto com os empresários, alguns empresários e algumas entidades de classe, de patrão, pressionar o STF, que lá foi uma afronta à democracia e lá no STF pedi frouxidão do isolamento social nesse momento. Eu não me assusto com o que está acontecendo, com as atitudes que o Bolsonaro toma. Eu me assusto, quando eu vejo algumas pessoas que a gente conhece, que é próximo da gente, não se tocar do problema. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa próxima a mim, que é lá de Horizona, que você conhece bastante, conhece todo mundo, que ele sempre tinha um discurso nesse sentido, que não, tem que relaxar, isso é muita politicagem sendo feita, esse número não são esse, é a mídia que está inflando, a gente tem que abrir até o tio dele não ser contaminado e estar doente. De hoje para cá, de dois dias para cá, que é um parente dele que não mora na cidade, mora em outra cidade, mudou a história. Aí, assim, quando está próximo da gente, acontece próximo da gente, a gente parece que estarta e fala assim, opa, é verdade do que estão falando. Enquanto parece que para alguns não ver alguém da família morrer, ou ver alguém da família sofrer, não vai entender que realmente nós estamos passando por uma pior pandemia da história, a gripe espanhola que teve no país em 1910 não teve um estrago desse, até porque, cabe bem colocar você que está ouvindo eu e o Enio falar aqui, os números que a gente vê na televisão, infelizmente, não são os reais. A gente ainda tem a subnotificação que não está computada, a gente tem os casos de outras mortes por doenças similares, como é o caso da insuficiência respiratória aguda, que só no Paraná o ano passado foi 400, esse ano já está em 1.300, quer dizer, são pessoas que morreram de coronavírus não tão computadas lá. A gente tem uma diferença por conta da baixa testagem, não conseguem migrar, medir. A gente tem um exemplo claro dos cartórios de registros civil que mostram que é um número maior já do que o próprio deixado, ou seja, a pandemia é muito maior do que a gente imagina, os problemas são muito maiores, mas uma coisa que a gente pode ter certeza disso tudo é que alguns se esforçam para que ela diminua e outros não se esforçam quanto necessário. E aí, Enio, que eu queria chegar num ponto com você, a gente está com 40 minutos de live já, e falar assim, como é importante um governo, né? Eu sei que ninguém criou a pandemia, eu sei que não foi o Ratinho, não foi o Bolsonaro, não foi o prefeito de Apucarana, de Maringá, de Horizona, de cidade alguma que criou, não foi. Não foram eles também que estão aí torcendo ou criaram essa crise hídrica que o Paraná começou a se envolver. Mas tem que deixar claro para todos e todas que houver gente que o gestor público que está à frente do governo, seja federal, municipal ou estadual, ele pode diminuir esse problema, pode não fazer diferença alguma ou pode agravar esse problema. No caso do coronavírus, vários deles estão ajudando a agravar. O Bolsonaro é o que mais, sem sombra de dúvida alguma, fez agravar o problema do coronavírus com a sua falta de sensibilidade humana, com a sua pequenez em dirigir o país num momento desse, com a sua falta de resposta política, tanto sanitária quanto para a economia. E também aqui no Estado, o governador, também, pela demora, pelo espírito barriquelo enrustido na sua pessoa em tomar decisão, pelo medo de se expor para aqueles que o elegeram e ajudaram a financiar a campanha, em alguns municípios pelos prefeitos que cedem a pressão. Aqui no Paraná, a gente está entrando numa crise hídrica. Claro que o governo não é responsável. Só que a Sanepar, por exemplo, o ano passado, com todo o serviço meteorológico disponível e prevendo o que podia chegar, não fez uma campanha pedindo para diminuir o consumo de água, não fez uma campanha de alerta, não fez uma campanha punitiva para que isso acontecesse, para chegar, olha, a gente vai chegar em abril e maio do ano que vem e vai ter problema de escassez de água por conta dos reservatórios que vai cair o número de chuva. Então, assim, a falta de pessoas preparadas que conseguem fazer, entender o número e ter a sensibilidade social para transformar isso, criar uma rede de proteção para deixar pronta para um momento desse é muito grande. Bolsonaro já tinha exemplos do coronavírus vindo da China em novembro. Qual foi a atitude, Jânico, o Ministério da Saúde tomou para antecipar o problema? Nenhuma! Deixou a crise a acontecer. Parece aquele ditado assim, você só sente o espinho quando você senta nele. E é isso que aconteceu com o Paraná e com o Brasil. Você concorda? Olha, o que você está dizendo eu acho fundamental até porque a gente coloca os pingos nos is. Vamos colocar os pingos nos is. Eu concordo plenamente. Essa grande pandemia que tem característica, vou repetir, sanitária, proteção social e econômica não foi criada nem pelo Bolsonaro nem pelo Ratinho. Óbvio. Óbvio. Mas no caso da crise política que adveio da pandemia no caso do Bolsonaro, quem criou foi ele. Pela incompetência e pela irracionalidade ao gerir a máquina pública de maneira equivocada. Até acho, sendo justo, viu, a lógica da gestão pública que você coloca evidentemente é que quando ele coloca ele é tão ruim, o governo é tão ruim que ele colocou lá um ministro da saúde chamado Mandetta do Partido Democrata que foi deputado que foi deputado comigo. O Mandetta votou a favor da emenda constitucional 95 que congelou o orçamento brasileiro que deixou de repassar 22 bilhões de reais para o SUS. Aí, ele como ministro, ele estava indo bem. Não porque ele fosse um cara genial ou um cara comprometido com a saúde pública e com o SUS. é que o governo do Bolsonaro é tão ruim e o Bolsonaro é tão ruim que o Mandetta era bom. O Mandetta estava indo bem, começou a fazer sombra para o Bolsonaro, o Bolsonaro que é mais preocupado com a política do que com a vida demitiu o Mandetta e coloca lá um ministro que é formado em medicina. É verdade, mas só é formado em medicina. Ele é um empresário, ele é mestre em economia, ele é um gestor de empresas, tanto que ele está lá há 30 dias e nem fala, a gente nem sabe o que está falando. É uma vergonha. Quem está tocando de fato a saúde é o segundo no comando que, para variar, é o militar. Então, primeiro aspecto. É importante perceber que não são eles os culpados de vir a pandemia, mas eles foram eleitos para responder a isso. Quando a população votou no Bolsonaro e votou no Ratinho, votou neles achando que eles iriam resolver o problema do Brasil e do Paraná. que seriam responsáveis e comprometidos com os seus eleitores e com a maioria da população que precisa do Estado para ter saúde, para ter educação, para ter políticas públicas. E o que nós estamos vendo hoje, e daí a nossa crítica, por isso que eu concordo com você, a nossa crítica é que o povo votou neles e foram eleições democráticas. Eu, particularmente, reconheço a eleição do Bolsonaro para o presidente. eu acho que ele foi eleito. Nós perdemos, perdemos, vida é dura, eu queria que o Haddad ganhasse, mas perdemos. O meu candidato a governador perdeu, eu queria que ele não fosse o Ratinho, mas o Ratinho ganhou. Foram eleitos democraticamente. E quem votou neles tinha uma esperança, uma esperança de ter um Estado mais justo e um país mais justo. E hoje, percebem que as pessoas que eles escolheram não têm competência e nem compromisso com a maioria da população para resolver isso. E é uma pena que a população, parte dela, tem claro isso. 70% da população, segundo as pesquisas, não aprovam o governo Bolsonaro. Depois você vai falar do Ratinho, isso não aprova o governo Bolsonaro. Mas 30% da população confia no Bolsonaro. Gente, são 60 milhões de pessoas. É uma gentina e meia que confia e acha que Bolsonaro está fazendo o correto. Fizemos uma pesquisa pela Vox Populi no final de semana passada, o PT Nacional que contratou, e essa pesquisa diz que 30% concorda com tudo que o Bolsonaro está fazendo. Aí pegaram essa pesquisa e estratificaram e perceberam o seguinte, quem não tem nenhum caso de coronavírus na sua casa ou próximo dele acredita 100% no Bolsonaro. Quem já teve um caso na família próximo não acredita mais. Então, eu estou te dando uma estatística do que você está falando. Não é a opinião tua, é um dado estatístico, está provado. A notícia de ontem é de uma empresária do Nordeste que ia para as ruas fazer a manifestação para a abertura do comércio, o marido dela morreu de coronavírus e ela agora pede desculpas por ter ido às ruas, por ter pedido para abrir o comércio que ela perdeu o marido por conta disso. Então, infelizmente, é preciso que as pessoas sintam na própria carne o efeito do quanto está sendo errado a linha escolhida pelos nossos governantes e o desrespeito à vida. Eu sinto muito, eu sinto muito porque a gente aprende na história que não precisa você levar o choque para saber que se colocar o dedo na tomada da choque, pergunte para os outros. Mas parece que nesse momento a população, ao invés de perguntar para os outros, o que está sentindo precisa sentir nela ou num ente muito querido dela o que está acontecendo para perceber que ou nós nos organizamos ou é o fim do mundo. E eu quero para a Mahada dizer o seguinte, não existe mais normalidade. A vida normal do passado acabou. Agora temos uma nova normalidade que eu não sei como que é, mas temos que construir uma nova normalidade baseada na solidariedade. E não é isso que pensa o Bolsonaro e não é isso que pensa o Ratinho. Você concorda como isso está casado, Orelson? Concordo, concordo e acho assim, é muito importante você colocar que nesse momento o que importa é a fraternidade e a solidariedade a gente vencer o coronavírus. As diferenças partidárias, políticas, a gente vai deixar para um segundo momento, mas a gente tem que fazer as intervenções para melhorar o caminho político para a gente possa combater o vírus. E uma coisa que você tem toda razão é que mudou a realidade. Qual vai ser? Ninguém sabe qual será, mas o que a gente sabe é que o modelo tradicional que a gente tinha não vai existir. E dentro desse modelo tradicional é a forma que a gente se organizava na vida, é a forma dos valores que a gente tinha, até a própria forma daqueles, que achavam que o Estado tinha que ser enxuto, tinha que ser austero, que não tinha que gastar em educação, que não tinha que gastar com servidor. Nesse momento, por exemplo, quem vai salvar as pessoas são os servidores públicos, quem vai procurar a vacina é a pesquisa pública, porque a pesquisa privada não faz para isso, não faz pesquisa nesse sentido. Quem vai prestar solidariedade é o Estado, que vai injetar, botar dinheiro, fazer política pública para que todos sejam atendidos. Porque sabe o que aconteceu, Hélio? As pessoas perceberam que aquela mão invisível do mercado realmente é invisível, porque ela não existe. E com o Deus do mercado também não existe, não faz nem um milagre, não faz nem um milagre. tanto que a gente não vê nenhuma solidariedade dos que o sempre defenderam. Então, tudo que a gente tinha, que estava criado pela essa bolha digital, pela essa bolha de internet, espalhada pelo meio da N fake news e por aqueles políticos que falavam assim, olha, não tem que dar o peixe não, tem que ensinar a pescar, acabou. Não existe. Nem eles têm coragem de reconhecer. No Paraná, o governador deu a semana, ele vai lançar um plano público de investimento com obras. Eu falei assim, parabéns, governador. O pessoal que estava comigo testou, você elogiando? Eu falei, claro, a gente sempre defendeu que ele fizesse isso. Passou da hora dele colocar a mão na cabeça e entender que colocando dinheiro público, ele vai fazer a economia girar, as pessoas vão ganhar mais, vão consumir mais, a economia vai aquecer. Isso é uma coisa que ele isiana, que você entende muito mais do que eu. É o tal do efeito multiplicador. O que ele sempre condenou. Por isso que agora quem tem a receita não é só a esquerda, é só as pessoas que pensaram na vida em primeiro lugar. Porque toda vez que a gente pensou em fazer isso com dinheiro público, é que a gente pensava na vida. Não é que a gente pensava em ajudar ONG, ajudar não sei o que, como eles falavam. Não, é que essas pessoas sim. As ONGs são compostas de pessoas, de vidas, etc. Então assim, o que a gente defendia virou verdade. Aliás, sempre foi verdade. Eles acabaram enxergando agora que é verdade. Tardiamente, mais uma vez, o nosso problema está na demora que eles têm para entender o processo. Então, enxergando isso agora e fazendo, eu tenho uma habilidade suficiente de reconhecer e agradecer. E falar assim, valeu, é o momento que você está fazendo mais que certo. Mas mais do que isso, tem outras coisas a serem feitas. Não adianta apenas dizer que tem fé. tem que praticar ações, né, Enio, para promover a caridade. Somente ajoelhar e esticar a mão e pedir para Deus não garante que você seja um cristão de verdade. Você tem que ser uma pessoa praticante. E praticar também, né, Enio, não é levar lá a cesta básica e fazer uma selfie e postar no raio do seu Facebook. É praticar dia a dia. O que me deixa emputecido com o governo do Paraná é que parece brincadeira, mas a propaganda deles fica 24 horas enquanto as ações, Enio, tem tempo comercial. É de X hora a X hora para ser feita, mas a propaganda é 24. Então é nesse sentido aí que a gente fica debatendo e reconhecendo. Enio, me perguntaram assim, que nota você dá para o governo do Ratinho? Eu falei dois. O Tadeu, o René e o WC, dá dois ainda? Eu falei, Tadeu, eu não posso ser covarde. Tem que analisar o governo como um todo. A máquina publicitária é muito eficiente. Dá dois pontos. O resto, a educação é zero, o outro é zero, mas essa vale dois. Então, o governo todo é dois porque tem uma boa máquina publicitária contando uma história, apesar de ser mentirosa. Mas ela é eficiente, ela funciona bem. Eu contei do governo que ele faça agora o serviço de denúncia, o serviço de utilidade pública com a mesma eficiência que ele faz a propaganda. Que daí nós vamos ter uma coisa bem feita no Paraná. Olha, o que você está dizendo é o seguinte, 24 horas de propaganda é o contrário. Em vez de ser 24 horas de ação e 30 segundos que é o tempo de um comercial de propaganda, é o contrário. É 24 horas de propaganda e 30 segundos de ação. Ele inverte. Mas olha, eu quero pegar isso que você falou que é muito importante. Tiago, a Bíblia, a gente que vem da igreja, o texto de Tiago, mostra-me tua obra e verei tua fé. Eu quero dizer o seguinte para você, eu espero que essa nova sociedade que nasce após essa crise seja uma sociedade que tenha muito menos, muito menos tinta, muito menos tinta do capitalismo, que seja uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade mais igualitária, ela trabalha necessariamente com o conceito de solidariedade. e aí eu quero te mostrar a diferença da luta dos trabalhadores e do comportamento dos trabalhadores e dos patrões na crise. Eu acho que isso é importante que todos prestem atenção. O dia 1º de maio foi o maior ato na história do Brasil. 3 milhões de pessoas participaram do nosso ato de 1º de maio pela TVT e pelas redes sociais. Das 11h30 da manhã às 11h30 da tarde. Foi um ato unitário, todas as seis centrais sindicais, até o Fernando Henrique Cardoso presente, Lula, a esquerda presente. Infelizmente, eu acho um equívoco do PSOL, que ficou dividido entre ele e não foi, foi uma pena, faltou o PSOL lá junto conosco, que seria muito importante, mas estava ali. Qual era a frase que marcava o 1º de maio nosso? Era o 1º de maio solidário. E a frase, o slogan era Vamos precisar de todo mundo. Uma música do Beto Guedes, que eu cantava quando estava na pastoral universitária no momento, em 83, 84. Eu estou dizendo isso para dizer o que o MST faz e o que os empresários fazem. Os empresários, eles só se preocupam concretamente com o dinheiro, não tem prejuízo. Os bancos, então, aumentaram o taxa de juros, estão ganhando como nunca. Os grandes empresários, nesse momento, as companhias aéreas, no outro dia da crise, já estavam recebendo dinheiro, enquanto o nosso povo não consegue receber uns 600 reais na fila, com fome. Estão os empresários preocupados com eles, ou então, pegam uma empresa multinacional, compra duas mil cestas básicas, que é dinheiro de pinga para eles, distribui e faz propaganda na televisão. E o MST? O povo pobre, o povo que está lá embaixo do sol, da chuva, lutando pela terra ou produzindo, entregando toneladas e toneladas de comida para o povo. é essa a diferença. A diferença de quem acredita na sociedade igualitária, de quem acredita que o caminho para construir essa nova sociedade é a solidariedade, é a igualdade, é a fraternidade, e faz isso na forma de ação. E o MST no Brasil mostra isso não na televisão, não na rede social, mas completamente no dia a dia. Então, o empresário quer isenção de impostos, o empresário ele quer milhões, enquanto o micro e pequeno estão quebrando, enquanto os trabalhadores rurais sem terra, com roupas rasgadas, sem blusas, às vezes, nesse frio aqui no sul, estão carregando sacos de comida nas costas para entregar para aquele. Eu acho que nós temos que amarrar, aqui está terminando o nosso tempo, amarrar a nossa live com esse exemplo, que nós estamos vivendo, é importante olhar o passado, é muito importante entender o presente, como está a sociedade dividida e quem faz o que. Mas mais importante do que isso, é olhar o futuro e ver quais são as nossas tarefas. E nós, como deputado federal, como deputado estadual, quem está aqui, tem um grande número de companheiros e companheiras mandando mensagem para nós, quem está na luta eleitoral, quem está na luta de mandato, quem está na luta social, que não quer saber de mandato, mas está no momento sindical, na luta da inclusão social, nós temos que ter claro que a sociedade que queremos não era aquela antes da crise e podemos usar a crise como um grande espaço para avançar para essa construção. Isso sim tem que ser a nossa marca. O Enio, você sabe que, mal de administrador, mas toda crise é uma oportunidade. Tem algumas coisas que embora, se é o que eu posso colocar, a gente vai ter muita pessoa morta, vai ter muita comoção, muita gente sofrendo, muita tristeza, mas, mesmo assim, vão ter lições que vão servir para a gente, para a gente mudar o que a gente viu que estava errado, para não repetir atos, para fazer as interpretações como você fez, né? E eu quero colocar uma coisa aqui que é muito importante, que se diz, eu coloquei uma coisa muito semelhante ao que você colocou aqui quando eu me refiro a empresários, né? Quero que você entenda que não é você que tem o mercadinho na esquina, que é você aquele pequeno empresário, aquele que tem o posto de combustível, tem a lojinha, tem a fábrica que tem 20 pessoas empregadas. Quando o Enio se refere a empresários, ele está falando para o dono da grande companhia de avião, do cara que é produtor em grande escala de automóvel, do grande comprador. Então, assim, a gente tem que entender. Porque, Enio, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente em alguns extratos do Brasil, principalmente na região sudeste do sul, tem muitas pessoas que, ao ter um negócio privado, se autodenomina um grande empresário. E não é para essas pessoas que a gente está colocando. Não é para você que vive como subsistência para a sua família e para manter as suas coisas, para pagar a continha e para viajar no final do ano, você não é classificado nesse meio que a gente coloca. Quando a gente fala também da instituição financeira, não é você que é dono da lotérica. Estou falando do dono do Banco Itaú. A gente tem que colocar isso porque, às vezes, a gente apanha nesse sentido e a gente não está falando para esse povo. Estou assim, esse pessoal que domina a grana, que é dono do grande capital, que domina 70%, 80% da riqueza mundial nesse momento, ao contrário do que o Enio coloca para o MST faz, ele está sacrificando ainda mais você. O banco, nesse momento, não está preocupado se você não vai ter dinheiro para pagar. O juro da tua conta vai ser o mesmo. Talvez, como o Enio colocou, ele vai catar dois milhões de reais e dar para uma entidade, que o dois milhões de reais é o que ele deve ganhar por segundo no mundo, cada vez capitalizando os devedores. Então, assim, a fraternidade e a solidariedade que o Enio coloca que eu defendo igualzinho o que ele diz, diz quando a gente pensa em todos, em todos, até nesse canalha que tem coragem de explorar você nesse momento, a gente pensa porque todo mundo que compõe a sociedade, uns de forma errônea pratica a maldade, mas quem pratica a maldade também merece o perdão, porque uma hora ou outra ele vai se conscientizar disso. Espero que seja de rápido. Enio, obrigado a oportunidade, uma hora de live, bate-papo foi tão bom, passou tão rápido, a gente tem tanta coisa para falar. Mas eu quero, em teu nome, dizer que vai ser um compromisso meu e se eu respondesse milhares de pessoas que apareceram aqui, gente do Paraná inteiro, da região de Curitiba, do Norte de Pioneiro, da região do Oriente do Caioá, da região de Maringá, da região de Apucarana, batendo papo com a gente aqui de Foz do Iguaçu e Cascavel e tantos paranaenses aí que deram a confiança da gente para estar aqui hoje. Enio, obrigado, bom final de semana aí, tamo junto, conta comigo e vamos debater no Paraná. Contamos com você liderando os deputados do PT lá para fazer uma boa luta em prol do povo brasileiro. Tamo junto aí. Obrigado, Nilson. Um abraço para vocês e a todos vocês que nos assistiram aí, nos ouviram. Muito obrigado e espero que tenhamos contribuído para o debate da política. Um grande abraço e bom almoço para quem não almoçou ainda. Até mais. o nosso. Aleluia!